Oi, tudo bem com vocês? Eu estou aqui bem. Olha gente, eu sou uma blogueira muito famosa, vocês sabem. Estou fazendo essa própria grama do batom da Avon e os rímelos também. Bom, podem comprar sem ter medo. Vocês não vão se arrepender. Os cílios também. Seus cílios vão ficar ótimos, maravilhosos. Não tenha medo. Diga, Avon tem poder.